Muito boa tarde a todos. Então, estamos de volta a mais uma edição do Colóquio de Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina. Se você é o nosso aluninho e está matriculado na disciplina, não esqueça de ir até no Moodle e marcar a sua presença para essa palestra. Hoje nós temos a honra de receber o professor Marcos Vinícius Sarques Martins. Ele é graduado em Engenharia de Infraestrutura Aeronáutica pelo ITA e concluiu em 1984. Fez uma especialização em Engenharia de Petróleo pela Petrobras. Aí ele cursou o mestrado em Matemática na PUC do Rio, sob a orientação do professor Carlos Tomei, o qual terminou em 1989. E daí ele cursou o doutorado em Matemática no Curran Institute of Mathematical Science em Nova York, o qual terminou em 1994. Ele já trabalhou na University of Colorado at Boulder e também foi pesquisador associado do INPA e atualmente trabalha no Worcester Polytechnic Institute. Suas áreas de atuação são análise numérica, decomposição de domínio, computação paralela, mecânica de fluídos e aerodinâmica. E hoje o professor Marcos vai nos trazer uma palestra sobre Introduction to Domain Decomposition Methods. Professor, é com o senhor. Ok, Elisier. Obrigado aí pelo convite, obrigado o Antônio Leitão por fazer esse convite. Pelo que eu entendi, algumas palestras como a minha vai ser em homenagem ao Carlos Tomei, que foi meu orientador de mestrado, foi quem me introduziu à Matemática, eu era da Engenharia e aí realmente o Carlos para mim foi uma pessoa fundamental, foi a pessoa que me introduziu na Matemática, matematicamente falando, porque quem me colocou no INPA foi o Dan Marquezine, mas matematicamente foi com Carlos e também me ajudou aí com o Rã e então uma pessoa brilhante na minha opinião, tá certo? Eu tô vendo aqui também que tem o Juan Galvis, que foi meu aluno, outra pessoa brilhante também, então essa palestra para o Juan vai ser, vai dormir, provavelmente. Então eu vou tentar ser o mais simples possível, porque pelo que eu entendi, a palestra é para pessoas que não são necessariamente da área, alunos de mestrado, iniciando doutorado, então eu vou tentar ser, dar ideias, não vou tentar provar nada e isso. Então vamos lá. Opa, agora eu tenho que botar. É, tem que colocar a câmera. Aprendi. Ok. Vamos ver isso aqui. Deixa eu ver se tá focado aqui. Beleza. Então vamos começar, por exemplo, deixa eu dar só um roteiro mais ou menos o que eu vou falar. Eu vou começar com o método interativo. Eu vou escrever em inglês, porque é iterative methods, método iterativos, falar um pouco, falar um pouco sobre o pré-condicionador. e terminar, é claro, com decomposição de domínio. Ok. Ok. Vamos começar com o método interativo. A ideia é qual? Eu vou querer resolver um sistema linear, matriz quadrada, eu vou assumir por simplicidade aqui nessa palestra que é positiva, é simétrica, tudo de bom, tipo o Laplaceno discreto. Tá certo? O que a gente sabe do Laplaceno discreto? A gente sabe que que se você tiver um domínio, vamos dizer, tamanho 1, 1, tá certo? É order of 1, the size, e você introduz uma malha, vamos supor que essa malha aqui seja tamanho H, então a condição da matriz vai ser a ordem de 1 sobre h², ok? Assumindo que o coeficiente é constante, como é o Laplaceno. E a ideia é como resolver esse sistema iterativamente. É claro que podemos usar um método direto, eu diria, assim, que o método direto é um bom método se você estiver em dimensão 2 e o problema não é monstruoso, tá certo? Mas se o problema começa a ter algumas por exemplo, você começa a ter problemas tipo constraints, tipo divergência, C0, rotacional, C0, começa a criar uma certa dificuldade, mas realmente a ideia é como resolver esse problema em dimensão 3, dimensão muito alta, tá certo? Aí realmente o método iterativo é importante, não somente em termos de memória, mas também em termos de CPU, tá certo? Então vamos começar com o método iterativo mais simples possível, que é o Richardson, ok? eu vou colocar com relaxação, que basicamente é fazer uma interação tipo essa aqui. assim, a relaxação é esse tal aqui, tá certo? É claro que a solução exata também satisfaz essa interação, tá certo? Porque isso aqui é zero, tá certo? cancela. Vamos supor que eu faço uma subtração aqui, vou definir o erro da solução discreta, com a seleção solução exata, discreta, como sendo o n menos u, na verdade é x, que eu estou usando aqui, tá certo? Então a gente tem essa relação aqui, podemos dar uma simplificada aqui, e basicamente essa é a interação, é claro que para convergir isso aqui, os alto valores disso aqui tem que estar, tem que ser menor do que 1 em valor absoluto, tá certo? O raio espectral disso aqui tem que ser menor do que 1. É claro que a gente pode também otimizar, achar o melhor o melhor parâmetro tal, de tal maneira que o raio espectral disso aqui seja o mínimo possível, e basicamente se você fizer isso, você vai ver que, então o melhor vai ser exatamente o dado pelo λ máximo menos o λ mínimo dividido pela soma, tá certo? É possível provar que essa aqui é a melhor escolha, e consegue se mostrar que isso aqui vai ser vai ser limitado por a condição da matriz A, menos 1 dividido pela condição A mais 1. A condição é o λ máximo dividido pelo λ mínimo. Tá certo? Então, se você fizer um pouquinho de conta aqui, vai ser 1 menos 2 vezes a condição da matriz A mais 1. Então, você vai ver que isso aqui, levando em conta que a condição é tipo 1 sobre h², isso aqui vai parecer tipo 1 menos uma ordem de h², está certo? Então, isso significa o seguinte, para você fazer com que o resíduo, a solução exata do erro entre a solução exata e a interativa seja menor que um certo fator, você vai ver que eu vou precisar aqui de 1 elevado a h² interações. Então, é só para se lembrar que tipo, usando, se você levar isso aqui elevado a 1 sobre h², a mesma coisa aqui, 1 sobre h² interações, etc., 1 sobre h², você vai ver que isso aqui é aproximadamente elevado a menos 1. Basicamente, eu estou dizendo aqui que se a sua malha, por exemplo, vamos supor que a sua malha seja 1 dividido por 1.000, tá certo? Basicamente, eu estou dizendo aqui o seguinte, que a gente vai precisar de 1.000.000 de interações para reduzir o erro em um fatorzinho de 2. Tá certo? Então, tem várias maneiras de melhorar isso. Uma delas é usar um método de aceleração melhor, que é o, por exemplo, a gente pode usar o conjugueio, conjugado, gradiente conjugado, conjugado, que basicamente a gente obteu um pouquinho melhor, mostra que o raio espectral desse método iterativo, vou colocar assim, para n iterações, você consegue limitar por um 2, raiz quadrada do k, menos 1 sobre raiz quadrada de k mais 1 elevado a n. Então, isso aqui é o fator de redução. Então, você vê que isso aqui, em uma interação, vai ser proporcional a... raiz quadrada de raiz quadrada de k mais 1. Então, nós estamos falando agora de raiz quadrada, então isso aqui já fica por ordem de 10 a menos 3. Então, você precisa de tipo 10 mil interações para reduzir o erro por um fator tipo 2, que continua sendo ruim mesmo com o gradiente conjugado. Tá certo? Então, como resolver esse problema? Então, é essa que é a ideia de usar o pré-condicionador. Qual é a ideia de pré-condicionador? A ideia de pré-condicionador é o seguinte, em vez de resolver a x igual a b, eu vou tentar achar uma matriz que seja fácil de lidar, tá certo? Vamos chamar isso aqui de c, vamos chamar essa matriz de c, tá certo? Então, eu faço a mesma coisa que eu fiz antes, tá certo? É certo que agora, em vez de... os resultados que eu tenho aí, em vez de ser com relação a k, vai ser com relação a c ou b a, tá certo? Então, o que a gente procura por esse... Então, o b, o que a gente precisa do b? Primeiro, eu quero que a condição A3 do A seja a ordem de 1, o menor possível, né? 10, por exemplo, 100. Em geral, a gente nunca passa de 100. A gente de decomposição e domínio, a gente sempre quer algo melhor, tá certo? Então, é claro que uma escolha seria pegar B igual à inversa de A, porque aí vai ter uma condição igual a 1, mas aplicar a inversa no... É exatamente o que a gente está tentando evitar, né? Porque a gente vai ter que fazer L.I.O., o Cholensky, o que seja. Então, memória é um problema. É claro que existe uma grande comunidade com relação a método direto. Por exemplo, em dimensão 2, você consegue fazer bons métodos diretos usando um reordering, fazer um ordenamento das suas variáveis. Tem várias técnicas, tipo nest dissection, que, de certa forma, ele faz com que a sua memória só cresça com relação ao log do tamanho do problema, tá certo? Mas quando você vai para a dimensão 3, esse log já não é mais log, já começa a virar raiz quadrada da dimensão, do problema, e memória já começa a virar problema, principalmente memória. É claro que tem outras misturas que o pessoal faz com método direto, que, na verdade, ele lembra muito o que eu vou falar com relação a método de substrutura, que são os non-overlapping methods que eu vou falar um pouco. A ideia é você usar um pouco de método iterativo no seu método direto, que, no final, acaba sendo exatamente o que a gente acaba fazendo bastante, tá certo? A gente combina método iterativo com método direto em algumas partes do seu pré-condicionador. Então, uma delas é essa. Eu quero uma condição boa, eu quero que o B seja, para aplicar um vetor vezes operador B, eu quero que seja barata, que a complexidade seja pequena, eu quero que seja paralelizável, certo? Um dos problemas do LU é a paralisação, o que mais que eu quero? Então, seja barata, paralelizável, e matemática, eu gostaria de ter teoremas, tá certo? Teoremas que vão dizer para a gente que esse pré-condicionador vai funcionar e vai dizer exatamente qual vai ser a rate of convergence, tá certo? Então, isso aqui, para nós, é super importante, tá certo? Então, quando você olha o pessoal de decomposição e domínio, você vai ver pessoas bem diferentes umas das outras, você vai ver pessoas que gastam a maior tempo programando em máquinas impressionantes, tá certo? Nós estamos falando, hoje em dia, mais de um milhão de processadores, mais do que isso, você já está ficando pequeno. Por exemplo, quando o pessoal compara, só para você ter uma ideia, quando o pessoal compara dois métodos, qual é o melhor nesses tipos de máquina, o critério não é mais número de interação ou complexidade, é quanto de energia cada método vai gastar, tá certo? Está nesse nível, tá certo? Então, a comparação é energia, a energia mesmo, você coloca na tomada, tá certo? Então, o domínio de decomposição é exatamente para esses problemas muito grandes que o problema direto tem suas limitações, tá certo? Então, basicamente, são essas critérios que eu gostaria de fazer. Então, eu vou começar com os preconcionadores mais simples que todo mundo já ouviu falar, certamente, a maioria de vocês, o que é um preconcionador, né? E depois eu vou entrar no decomposição do domínio. Dois. Os mais óbvios é o Mert Jacobi, Gal Saidel. Tá certo? Então, basicamente, você tem, vamos supor que você tem uma matriz A, que você decompõe como L, diagonal e U, tá certo? Tá aqui a matriz D, tá aqui, a diagonal, o L tá aqui, U tá aqui, tá certo? Então, o B, no caso do Jacobi, vai ser a inversa do D, tá certo? que é super barato. O do Gal Saidel tem duas opções, essa aqui é mais comum, tá certo? Tem também versões simétricas do Gal Saidel, que também é fácil de fazer, porque essa matriz é lower triangular. Então, você consegue, não precisa fazer fatoração, nada disso, tá certo? Então, são duas escolhas muito baratas, tá certo? Porém, continua sendo o mesmo problema. Por exemplo, você pega um Laplaciano, você vai ver que a diagonal é quase a identidade, então, fazer um diagonal preconditioner, aqui não vai adiantar nada, tá certo? Já o Gal Saidel, ele melhora um pouquinho, mas é possível mostrar, por exemplo, que a the rate of conversion do Gal Saidel talvez seja só duas vezes melhor que do Jacobi quando converte, tá certo? Então, eu vou começar a introduzir o primeiro precondicionador de decomposição do mínimo, só para vocês terem uma ideia de como ele funciona, tá certo? Eu vou começar de forma de matriz, porque é mais fácil entender no início, mas depois eu vou começar a mover para equações diferenciais parciais, Pedro. Vamos supor que você tenha uma matriz A, vou pegar aqui uma matrizinha 5 por 5, só para começar, tá certo? Então, essa aqui é a minha matriz A, tá certo? Minha matriz A, eu agora vou criar minha matriz B, minha matriz B vai ser a soma de duas matrizes aqui, tá certo? Duas matrizes, para vocês entenderem. Então, a primeira eu vou fazer o seguinte, eu vou criar blocos, tá certo? mas só que esses blocos, eles vão ter uma sobreposição. Nesse caso aqui, eu só vou colocar um nó, uma incógnita de sobreposição, mas você pode imaginar que quando essa matriz é muito grande, você pode, primeiro, não precisa ser dois blocos, pode ser muito mais, tá certo? E essa sobreposição aqui pode ser mais do que um nó, só vou usar um nó só para que é fácil desenhar, tá certo? Então, eu vou chamar essa matriz aqui de A1 e vou chamar essa outra matriz aqui de A2, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Nesse A1 aqui, eu vou pegar a mesma estrutura e colocar aqui a inversa de A1, tá certo? Já os outros que sobraram, eu vou colocar zero. E faço a mesma coisa com o do outro lado que vai ser o A2 e crio aqui meu zero, meu zero e meu zero aqui, tá certo? Vou tentar escrever isso de uma forma diferente aqui. Eu tenho minha matriz A e é sempre bom pensar assim, porque a gente vai acabar, então, isso aqui vai ser o meu operador B, tá certo? Então, a menor maneira de pensar em decomposição e domínio é ver, dado um vetor E, é X, como aplicar essa composição aqui de matriz, né? Porque em metros interativos que a gente usa, a gente nunca inverte matrizes, tá certo? Exceto se a matriz for muito pequena. O que a gente quer fazer é criar um operador que leva X, aplica A e dá resposta Y. Então, é como um processo que você joga o Y e sai alguma coisa, a mesma coisa com B, você joga um Y e vai sair um Z. Então, a ideia é tentar obter essa multiplicação, tá certo? Então, vamos pensar aqui como a gente faz isso aqui. Você aplica um X aqui, vai sair um vetor aqui de tamanho 5, tá certo? Esse tamanho 5 aqui, é claro que as duas primeiras coordenadas aqui não vão fazer nada, vai ser zero, tá certo? Então, na verdade, ele só está atuando aqui. Então, na verdade, o que eu gostaria de fazer aqui é criar um operador de restrição que leva um vetor de 5 em 3, tá certo? Então, dado um vetor aqui que tem 5 componentes, eu quero só pegar esses 3 aqui. Essa restrição vai ser uma matriz de 1 que tem 1 e 0 que basicamente corta o valor do U nesses nesses nós, tá certo? Uma vez eu obtive aqui, eu vou obter um vetor de tamanho 3, eu gostaria de criar um vetor de tamanho 5 porque o resultado aqui tem que ser de tamanho 5. Então, isso aqui vai ser uma extensão de zeros. Uma vez eu obtenho 3 valores aqui, eu crio zeros aqui e crio esse vetor tamanho 5. faço a mesma coisa para o outro. Tá certo? E somo. Tá certo? Isso aqui é o nosso B. Tá certo? Vamos um pouquinho mais além disso, vamos ver o que é o A1 e o A2. Tá certo? Se você for olhar aqui cuidadosamente, você vai ver que o A1 é pegar o A, expandir e restringir. Tá certo? E basicamente você vai pegar um vetor de tamanho 3. Tá certo? Você vai, na verdade é o contrário aqui, você vai pegar um vetor de tamanho 3, estender para zero, multiplicar por A e fazer o oposto. Tá certo? E mesma coisa para o A2. Então, no final, o que a gente vai ter vai ser algo assim, R1T, R1A, R1 transposto inverso, R1, vamos botar esse A junto aqui? Faz isso. Mas, mesma coisa para o outro. tá certo? Se você olhar isso aqui com cuidado, você vai ver que isso aqui é uma projeção. Vou chamar de P1, P2. É fácil ver, multiplica duas vezes, você vai ver que vai dar exatamente o P1, é uma projeção, é uma projeção ortogonal, então, na verdade, o PI é uma projeção ortogonal na norma A. Tá certo? Então, basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte, que esse operador B vezes A é a soma de duas projeções. Tá certo? Uma vez que eu tenho essa soma de duas projeções, tudo fica muito mais simples para entender. Então, basicamente, você vai ver que é mais ou menos isso. Se eu tentar fazer isso aqui em uma figura, dimensão 2, é como se eu tivesse dois subespaços, tá certo? Vamos supor que isso aqui seja dois subespaços S1 e S2. Eu tenho U aqui, Ox, que eu quero aplicar, e eu projeto, isso aqui vai ser P1 de U, Ox, vamos supor que esse leitor aqui seja X, e esse outro aqui vai ser o P2 de X. Tá certo? E aí você soma, tá certo? Você vai obter esse vetor que vai dar, que é a soma desses dois, tá certo? E qual é a pergunta aqui? Meu B, ele deve, tá escolhido, tá certo? Esse aí é uma, uma possível escolha, mas o objetivo no final é tentar ver que a condição da, desse operador, ele tem, ele é pequeno, tá certo? Então basicamente o que eu gostaria de mostrar é que se você limitar isso aqui pelo lambda máximo, identidade e lambda mínimo, identidade, lembra que agora são os alto valores do B vezes A, tá certo? Então esse é o objetivo, é tentar controlar o máximo dividido pelo mínimo. Na prática a gente faz o seguinte, em vez de fazer isso aqui, porque isso aqui é não simétrico, vamos multiplicar por A os dois lados, tá certo? Em outras palavras, isso aqui é simétrico, é o positivo definido, então na verdade você vai ver que isso aqui é a mesma coisa que fazer alguma coisa assim, tá certo? Na norma A, e aí você quer limitar pelo lambda máximo do X na norma A, e mesma coisa com o lambda mínimo na norma A, tá certo? Então a gente sempre trabalha com a norma A, até mesmo para problemas não simétricos, a gente sempre tenta pegar uma parte que é a parte dominante, que é o laplaciano, por exemplo, a gente vai trabalhar com a parte advectiva, como o laplaciano tem duas derivadas, a gente sempre tenta usar a parte do laplaciano como a norma que a gente vai fazer análise, certo? Mesmo em Helmholtz, que a gente tem esse A menos K ao quadrado M, onde M é uma matriz de massa, nesse caso, a norma A que a gente trabalha, essa norma A não vai ser mais igual a essa, porque o A é A menos K ao quadrado M, então esse A acaba sendo, para Helmholtz, vai ser A mais K ao quadrado M, então tem várias razões de como escolher essas normas, está certo? Então, no final, minha análise é provar isso, está certo? A parte de cima é fácil porque são projeções, por exemplo, nesse caso aqui, esse número da massa vai ser dois, porque é soma de duas projeções e a projeção, como é projeção, a norma de cada uma delas é sempre um, está certo? então a dificuldade é sempre a provar o lower bound, está certo? Então essa é a ideia algébrica, está certo? Então eu gostaria eu gostaria de mudar um pouco, mas é equivalente a isso, está certo? Mostrar o que que o Schwartz fez. é o mesmo Schwartz do Koch-Schwartz, do Schwartz-Christophel, está certo? É o mesmo alemão, nascido na Polônia, aliás, se ele fosse nascido hoje, seria na Polônia, está certo? Na época era Prússia, o que seja. O que ele fez? Está certo? Ele era um matemático, altíssimo nível, está certo? Na época ele estava interessado no seguinte problema, vamos supor que você tenha dois subdomínios, dois domínios, ômega 1, está certo? E outro domínio, na verdade esse método que eu vou descrever, ele foi introduzido em 1870, mais ou menos, 70, está certo? Então, eu tenho dois domínios, ômega 1, e eu vou considerar a união desses dois, está certo? A união desses dois. Na época do Schwartz, era fácil resolver problemas do Laplaciano, na verdade, o problema que eu estou interessado agora vai ser resolver o problema igual a zero, está certo? Na em, ômega, e ô é dado na fronteira, na fronteira dessa união, está certo? Então, naquela época, o pessoal já sabia como resolver um problema do Laplaciano, extensão harmônica para um quadrado, retângulo, usando separação de variáveis, está certo? e para círculo, o pessoal usava lá a representação do Poisson, etc. Então, o Schwartz estava interessado na época em provar a existência de extensões harmônicas para geometrias mais complexas, está certo? Então, ele introduziu o seguinte método, está certo? Então, vou criar aqui uma anotação, vou chamar isso aqui de gama 1, está certo? e vou chamar essa parte aqui de gama 2, está certo? Então, basicamente, o que ele fez foi o seguinte, primeiro, você vai resolver um problema no domínio ômega 1, está certo? E o u vai ser igual a g na fronteira do ômega 1 menos o gama 1, 1 e o 1 vai ser igual ao 2 em gama 1, está certo? E vou criar outro, que é exatamente o mesmo, mas no outro lado, na fronteira e o mega 2, está certo? Veja aqui que eu estou basicamente impondo continue e basicamente o que o Schwartz fez foi o seguinte, ok, eu não sei o que é isso aqui, então vamos criar um método interativo. Então, eu vou pegar a solução de antes, está certo? e aqui eu pego a solução que acabei de obter aqui. Então, você começa com qualquer coisa, então vamos supor que o lambda 2 zero é qualquer função que satisfaça a condição de fronteira e que você consiga estender, então é qualquer extensão. em ômega 2 que satisfaz a condição de fronteira. É claro que eu estou assumindo que essa função é suave de tal maneira que eu consigo aplicar o laplaciano, está certo? E uma vez eu começo, eu começo com, na verdade vamos botar um aqui, e aí eu começo com zero aqui, então eu começo com n igual a 1 aqui, então para n igual a 1 eu faço o 1, eu tenho esse valor, eu acho o 1, eu vou aqui, eu tenho o 1 aqui, acho o 2, 1 e faço um loop desse método. Está certo? Então o que esse método realmente está fazendo é o seguinte, eu começo, por exemplo, com alguma coisa aqui, qualquer coisa, está certo? Que você consiga estender, resolve o problema aqui, pega o traço dessa solução, com esse traço e o g que eu tenho aqui, eu resolvo o problema aqui, pega o traço aqui, agora eu tenho, resolvo de novo o laplaciano e faço essa interação. Está certo? Então basicamente o Schwartz ele provou que essa sequência converge em ômega e i, mas não só isso, ele provou que converge geometricamente, usando técnicas de princípio do máximo. então basicamente ele usou técnicas de princípio do máximo para mostrar que essa interação converge geometricamente. Então isso aí foi já tem bastante tempo, 150 anos atrás. Está certo? e se vocês forem nesse livro aí do Curran Friedrich, provavelmente essa prova vai estar lá, está certo? Isso, está certo? Não é Curran Friedrich, mas tem nenhum. Então isso foi o que o Schwartz fez, para eu dar uma certa ideia para vocês, essa distância, por exemplo, é muito diferente se você tem um negócio assim, vou ter um overlap muito maior. Está certo? Então vou mostrar para você que o tamanho do overlap faz uma diferença fundamental. Então para você ter essa sensibilidade eu vou fazer o seguinte, vou pensar em dimensão 1, está certo? Dimensão 1, eu tenho meu subdomínio ômega 1 aqui. Professor, desculpe interromper, o professor Antônio Leitão perguntou se essa prova de convergência passa por alguma iteração de ponto fixo. Certamente, está certo? Porque basicamente você gostaria de provar o seguinte, que se você olhar a solução aqui de o 2 na iteração N e o lá na iteração seguinte, você gostaria que tenha uma contração aqui e que essa contração seja geométrica. Você consegue mostrar que o primeiro ele mostra que converge, está certo? E o segundo ele vai mostrar que o menos o 2 na norma do L infinito nesse pedaço aqui, está certo? Em gama 2 é limitado por uma constante que é estritamente menor do que 1 menos o então basicamente a gente tenta provar que há uma contração aqui, está certo? A gente não usa mais esses tipos de tétrica, está certo? Então essa que é a grande é o que fez decomposição do domínio ter um boom enorme, o pessoal começou a usar princípios oracionais, está certo? Que é exatamente o que eu vou falar daqui a pouco, que é devido a Pierre Lyon, que basicamente ele eliminou esse tipo de prova, está certo? Que para elementos finitos a gente tem que ter um certo cuidado com o princípio do máximo porque dependendo da malha que você tem o princípio do máximo não vale, está certo? Não é o caso de diferença finita porque a malha é estruturada mas para elementos finitos a gente tem que ter muito cuidado e é claro que quando você começa a ir para equações muito mais complicadas equações não lineares elasticidade, fluido, etc. Esse princípio do máximo começa a ser mais mais complicadas, está certo? Basicamente o pessoal usa princípios variacionais que é como elementos finitos por exemplo é formulado através de princípios esses tipos de princípios inclusive inequalities, DP's cruises iniquais, então o fato do Pierre Lyon ter introduzido essa técnica para usando princípios variacionais isso aí acabou criando uma revolução na área, está certo? Mas o que eu quero mostrar aqui antes que eu vá para o Lyon está certo? Eu quero mostrar para vocês aqui que a sobreposição é fundamental, está certo? Então o omega 2 é isso e o omega 1 é isso aqui, aqui eu criei uma sobreposição pequenininha, está certo? Isso aqui é o omega 2, o omega 1 vai até aqui e vamos supor que você tem dois valores aqui, está certo? Quando a gente está tentando resolver o problema zero lá passando igual a zero, a gente sabe que a solução vai ser uma uma solução linear, está certo? Então a gente sabe que a solução vai ser ligar esses dois pontos, está certo? Eu só quero dar a intuição para vocês por que o overlap ele ajuda nessa convergência. Então como é que é o método do Schwartz? Primeiro ele coloca qualquer extensão, eu vou escolher essa extensão aqui, está certo? Aí ele pega esse valor aqui que seria o gama 1, gama 2, resolve aqui, pega esse valor, resolve aqui, pega esse valor, resolve aqui e começa a fazer essa interação, está certo? Vamos fazer a mesma coisa aqui, vem aqui, você vê que agora as coisas estão indo muito mais lento, porque... e aí começa a fazer essa interação. Então você vê que aqui é muito mais rápido que aqui, está certo? A solução exata vai ser alguma coisa por aqui, então você vê que ainda está muito longe, está certo? na verdade é possível mostrar que essa convergência vai ser proporcional ao delta. Dimensão 1 é fácil provar isso, está certo? isso, está certo? Então o que o Leon fez? Então o que o Leon fez basicamente foi o seguinte, em vez de trabalhar com funções harmônicas, ele preferiu trabalhar com problemas assim, que são equivalentes, está certo? Uma f aqui e um u igual a zero na fronteira de ômega, está certo? Que são equivalentes, é só achar uma extensão qualquer que satisfaça essa condição de fronteira e aí você faz u menos essa extensão e recai num problema desse, está certo? Então o que o Pierre Leon fez, em Lyon, está certo? A tese de doutorado dele publicou em 1979, está certo? Na verdade ele já fez antes disso, em 1978 ele já estava publicando artigos já com interpretações estocásticas do método dele, está certo? Então, mas só para vocês terem uma ideia, aqui foi quando ele publicou essa essa técnica, está certo? Que basicamente volta ao que eu falei antes, que é tipo como provar que provar como achar o lambda máximo aqui de novo, só para lembrar que difícil é essa parte aqui, para esse caso de decomposição do domínio que eu estou discutindo aqui, então o Lyon ele criou uma técnica para estimar esse valor. O que é o P1 e P2 no caso dele? O P1 no caso dele é o seguinte, você tem um domínio ômega, ok? A gente tem aqui, vamos dizer, o ômega 1, eu tenho aqui o ômega 2, está certo? Ômega 2, então o ômega 2 é essa parte aqui, o ômega 1 é essa parte aqui, então basicamente o que ele fez foi o seguinte, vamos projetar o H1 zero, está certo? De ômega, no H1 zero de ômega i, ok? Na norma do Laplaciana, norma A. O que que você, como é que a gente faz isso? está certo? Então isso aqui vai ser o meu P1, então é achar P1 em H1 zero de ômega 1, está certo? E faz a mesma coisa com P2, ômega 2, P2, V2 ômega 2, está certo? E basicamente é assim que ele define a projeção, que se for pensar em termos de matriz, é exatamente o que eu falei antes, está certo? Vamos supor que você tenha cinco nós interiores, zero aqui, está certo? E você tem um nó de sobreposição, então basicamente isso aqui vai ser meu ômega 1, isso aqui vai ser o meu ômega 2, ok? Então você cria um Laplaciano com zero condição aqui, cria um Laplaciano aqui, cria um Laplaciano em tudo, e no final, aquela aquela soma que eu fiz antes, de 1 a 2, do A, restringe, resolve, estende, é a mesma coisa, certo? Isso aqui na maneira discreta, e aqui eu estou falando em termos de EDP. Então ele fez uma prova que é exatamente como provar essa parte aqui, está certo? Na época, na época, o que estava acontecendo na época é que essa área de decomposição do domínio estava ficando muito em evidência, então o pessoal resolveu organizar a primeira conferência internacional de decomposição do domínio que foi em Paris, está certo? foi em 1986, está certo? Então, a gente chama de a conferência, a primeira, que foi feita em Paris, está certo? Então o Pierre Lyon foi um dos palestrantes principais, está certo? E aí ele apresentou esse método, então o que aconteceu na época é que o método do Lyon também era tipo o método de Schwarz, que é tipo alternado, então por isso que se chama o método de Schwarz, é alternating Schwarz, Schwarz method, ok? O fato de ser alternado significa basicamente o seguinte, você resolve aqui, pega o traço, resolve aqui, está certo? Pega o traço, então para você resolver esse problema aqui, você tem que ter o de cá, você resolve aqui, pega o traço, espera, o outro resolve, acha o valor aqui, então basicamente o que está acontecendo aqui é que isso aqui é um método sequencial, está certo? Método sequencial é tipo o Gauss-Seidel, está certo? você acha o X1, você acha o X1, corrige o resíduo e depois você acha o X2, já no Jacobi não, você acha o X1, X2, X3 completamente independente um do outro. Então quando o Pierre Lyon fez esse método, basicamente o que ele fez foi isso, resolve o problema aqui, pega o traço, resolve, está fazendo isso e ele mostrou, como o Schwarz mostrou, que esse método vai convergir geometricamente na norma da energia, está certo? O que o Schwarz mostrou foi na norma do L infinito, está certo? Então o que aconteceu é que logo após essa palestra, o Olaf Wigland com o Drija, eles que são dois colaboradores, meu orientador e meu colaborador principal, junto com o Juan, que está aí assistindo, esses dois aqui foram as pessoas que eu mais escrevi artigos, eles viram que, por exemplo, só para ter uma ideia, no caso, no caso de Gauss-Adeu, basicamente ele funciona assim, você tem um erro, está certo? você corrige projetando no ômega 1, no H1 de ômega 1, aí depois você vai lá e corrige no segundo, está certo? Então basicamente é esse tipo de interação em cada, em cada, um, um e meio, você vai dar dois, dois e meio, então em cada interação do N para o N mais um, está certo? É esse tipo de correção que você faz, você resolve aqui, corrige, resolve, corrige, está certo? Se eu fizer essa conta aqui, você vai ver que isso aqui vai ser, vai ser tipo, tipo isso, está certo? Então você vê que tem uma sequência aqui, isso aqui pode ser feito em paralelo, eu resolvo o P1, P2, completamente independentemente do outro, está certo? e caiu aqui, ok. Então basicamente o que o Drige aí com o Olof fizer foi, por que não eliminando isso? Porque olhando a análise é a mesma que fizer e se faz para essa aqui, está certo? Aí depois descobriram depois que o método também já tinha sido desenvolvido pelos russos e aí o artigo acabou nem sendo publicado, virou um technical report, mas nesse artigo eles também, além de fazer, então basicamente nesse artigo, por exemplo, agora eu vou fazer de uma maneira mais geral, está certo? Vamos supor que isso aqui são, eu pego minha malha e divido em em subdomínios, está certo? E para cada subdomínio eu estendo, está certo? Então isso aqui vai ser meu ômega 1, pega outro aí, tipo esse, ômega 2, faz para todos eles, você estende todos eles, está certo? Você vai criar espaços ômega i e você faz a mesma coisa, você pega o a, faz a soma de um até o número de subdomínios, restringe, sobe em cada, em cada um desses subdomínios estendidos, extrapola, está certo? Isso aqui vai ser meu B, então basicamente o que o Olaf e o e o e o Driger, eles fizeram, Olaf Wiedland, fizeram, foi não somente fazer isso, mas também criar mais um operador aqui que eu vou chamar de R0, A0 inverso, está certo? Então eu vou adicionar isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui seria o mesmo que projetar no espaço, é claro que lembrar que isso aqui na verdade vai ser discreto, está certo? Então eu vou pegar o espaço H1 e restringir por uma malha e outras palavras, isso aqui é a dimensão finita, está certo? Então o que eles fizeram aqui foi o seguinte, tá, tá bom, eu vou aqui, eu uso o elemento finito, fininho que tem aqui, condição de contorno 0, resolve aqui, adiciona, mas o que eles fizeram foi o seguinte, tá bom, por que a gente não cria também uma malha grossa, está certo? Então isso aqui vai ser uma malha grossa, onde é tipo aqui, em dimensão 1, em dimensão 1 seria o seguinte, você tem funções que são em só as linhas, isso aqui é uma escolha, está certo? Fininha, mas aí você pega uma malha mais grossa, está certo? e agora o meu espaço vai ser nessa malha mais grossa, pode pegar até mais grossa ainda, está certo? Então o que acontece aqui, que o número de graus de liberdade dessa matriz aqui, ele vai ser pequeno, está certo? então isso aqui é o que a gente chama de problema grosso, the course problem, ok? Isso aqui é super importante, por que isso é importante, está certo? Eu vou explicar por que isso é importante, vamos supor uma dimensão, está certo? e você tem vários subdomínios aqui, vai ser vários, vamos supor que o seu f é uma delta function aqui, só para simplificar, está certo? O seu f só está aqui que vai ser uma delta function, está certo? Então você sabe que a sua solução vai ser alguma coisa tipo essa, está certo? Porque é uma delta function, f é igual a zero aqui e vai dar um, dependendo do, dessa delta function, você vai ver que o ângulo aqui vai ser relacionado à força aí desse delta function que você tem. Então o que vai acontecer aqui? Se você tentar resolver esse problema aqui, vai ser zero aqui, você vai achar alguma coisa aqui, está certo? Essa aqui vai ser a solução, a projeção, nesse aqui não vai acontecer nada, não vai acontecer nada nesse aqui, está certo? Mas vê que a solução aqui ela é bem diferente de zero aqui, está certo? Quando você for para a segunda interação, você vai fazer, vai corrigir o resíduo, você vai ver, está bom, a solução aqui está vendo aqui que tem uma mudança de ângulo, então vai criar um resíduo aqui, está certo? Porque o resíduo deveria ser zero, porque é harmônico aqui. Então você vai ver que na segunda interação somente esse intervalo e esse aqui vão mudar, está certo? Então se você tiver esse domínio aqui, tiver mil subdomínios, nas primeiras 999 interações, nada vai acontecer aqui, está certo? Então a ideia de resolver o problema grosso, que agora eu vou criar uma malha grossa aqui, está certo? Então quando você for resolver esse problema aí, você vai provavelmente obter um negócio assim, está certo? que em certo sentido você já está aproximando a solução, está certo? Então esse problema grosso, ele é importante para que você tenha a condição do seu precondicionador independente do número de subdomínios, está certo? Porque esse é o objetivo, o objetivo é você ter um problema enorme, você divide esse problema enorme, vamos dizer, em mil subdomínios, em cada subdomínio você coloca num processador, então a aplicação desse aqui, que é a parte mais cara, é feito localmente, está certo? Tudo em paralelo, está certo? E essa aqui, que é global, você tem, que envolve todos os subdomínios, de certa forma, mas o número de graus de liberdade, ele é muito pequeno, pode ser até um, por exemplo, um grau de liberdade por subdomínio, está certo? E aí, a partir disso, aí o pessoal começou a fazer muito, como fazer isso para Stalks, como fazer isso para Helmholtz, como fazer para fazer um multilevel em vez de resolver um problema exato aqui, eu uso outro recursivamente, está certo? E aqui, eu só falei sobre métodos que têm overlapping, ok? A outra família de non-overlapping, mas eu estou vendo aí que o tempo já esgotou, está certo? Que é a outra família enorme, importante, está certo? Entre elas, tem esses métodos aqui, que hoje em dia eles são super populares, certo? Isso. Posso falar um pouquinho disso aqui, mas eu estou vendo aqui que já está estourando o tempo aqui. E aí, Elisir, o que eu faço aqui? Acabou? Bom, então, muito obrigado pela sua palestra. Por enquanto, ainda não tivemos perguntas da plateia, tem um pequeno delay entre a nossa apresentação e a transmissão no YouTube, então, vamos esperar um pouquinho. Se você está nos assistindo e quer fazer uma palestra, por favor, coloque no comentário para que o professor Marcos possa responder. Professor Paul Krause colocou assim, existe método direto, por exemplo, nested dissection ou multifrontal que usa algum método de decomposição estilo hierárquico? Certamente. Eu vou dar uma... Esse aí já começa por caso não overlap, tá certo? Vou falar rapidamente. É claro que isso aqui tem que ser feito de maneira recursiva, tá certo? Então, a ideia agora é non-overlapping, tá certo? É claro que agora não dá para fazer esse método que eu descrevi antes, porque esse valor vai ficar... Se eu resolvo aqui, pego esse valor, resolvo aqui, pego esse valor, não vai mudar, tá certo? Então, a ideia agora é um pouco diferente. A ideia agora é aqui resolver, por exemplo, a plástica de O1 igual a F1, tá certo? Resolvo um problema de Dirichlet aqui, isso aqui em ômega 1 na fronteira de ômega 1, tá certo? Aqui eu estou assumindo que é zero só para simplificar, tá certo? Então, pego o valor de O2 e resolvo um problema de Dirichlet, tá certo? Uma vez eu resolvo esse problema, o outro problema que eu vou resolver agora aqui então F restrita a ômega 1 eu vou resolver com condição de Neumann, tá certo? Então, agora é diferente, você resolve Dirichlet, vê qual é a derivada normal aqui, usa essa derivada normal para resolver esse problema aqui e faz essa interação, tá certo? Então, esse método é chamado de Schlein-Neumann. Veja que aqui já começa a criar um pouco de ordenamento, primeiro eu crio os nós que estão aqui, eu crio os nós que estão aqui e esses nós separadamente, tá certo? Então, você começa a ver os Ness Dissection, Methods, que você vê em termos de método direto, eles fazem isso, tá certo? Então, se você olhar a estrutura aqui, você vai ver que todos juntos vão ter vão ter blocos, tá certo? Você consegue inverter localmente, tá certo? É claro que você tem que impor uma uma certa continuidade. Relacionado a esse método, tem outro método que é o seguinte, se você souber qual é o valor do U aqui, vou chamar de o gama, tá certo? Se você souber, tá certo? Você consegue estender, é só resolver um problema tipo esse, porque você sabe qual é o valor do U gama na fronteira, tá certo? Então, basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, se eu achar o U gama na fronteira, eu resolvi o resto, tá certo? Então, basicamente, a pergunta é é como achar o gama nessa interface, tá certo? E isso, tá certo? Então, tem vários métodos iterativos que é chamado iterative substructuring, que é basicamente focado em achar o gama, tá certo? Então, métodos diretos fazem isso, eles fazem um ordenamento diferente, tá certo? Que, eventualmente, você vai ter alguma coisa assim, se você achar o valor do U insertos nós, você consegue achar o resto, tá certo? O problema que, o problema que você, caso você escreva para obter o gama, você vai ver que esse, esse operador, ele vai, ele não é mais local como elementos finais, você vai ver que esse, na matriz, associada, que eu vou chamar de S, tá certo? Eles são conectados, então, começa a aparecer uma matriz densa, a conexão entre esses, começa a ser não zero. É claro que os que estão aqui não tem conexão é zero, tá certo? Então, o que acontece é que agora a matriz não vai ser mais pentadiagonal, coisa assim, e vai começar a aparecer blocos, tá certo? e esses blocos é relacionado a cada subdomínio, tá certo? Então, você vai ver blocos, blocos, tá certo? E vai começar a haver algumas conexões entre esses blocos que é basicamente relacionado com essa interface aqui. Então, esses métodos diretos frontais, ele basicamente é isso, você tenta fazer um ordenamento diferente, tá certo? De tal maneira que essa parte de dentro, essa parte aqui, você consegue resolver completamente independente uma da outra, caso você saiba o valor nesses últimos nós que você ordena por último, tá certo? Então, no final, acaba sendo assim, tá bom, como é que eu resolvo esse problema aqui, tá certo? Então, no final, se você começar a olhar com cuidado, você vai ver que esses problemas monstruosos, eles acabam usando o método interativo também, tá certo? Então, existe essa conexão entre métodos frontais, que tem a ver com a ordenação de nós, tá certo? Com problemas de decomposição do menino também, tá certo? É isso que eu queria estressar, existe uma conexão, apesar dos, da comunidade não conversar muito uma com a outra, tá certo? Mas, existe essa conexão, tá certo? professor, também surgiu uma pergunta do Alexandre Madureira, e para ele, e para ele, com baixa regularidade, a convergência é afetada como? Oh, nessa, pois é, agora é, agora é, o Alexandre aí jogou pesado, tá certo? É, tem uma pessoa muito importante nessa área que eu vou escrever aqui, que é o, o Juan, tá certo? Então, o Juan, com o FNDF, também o, para o caso não, é overlapping, tá certo? E o Yamandel, por caso de não overlapping, então, eles iniciaram essa ideia, tá certo? e a ideia, basicamente, é o seguinte, você tem aquele método que eu acabei de escrever, né, que é, aí, inverso, A, então aqui você restringe, sobe, estende, soma, tá certo? E, esse é um dos métodos, tá certo? De um até o número de subdomínios. E aí, tem esse outro aqui, que aqui é que está, o truque, tá certo? Como, criar, esse problema grosso, tá certo? Então, só para ter uma, eu vou mostrar mais ou menos o que que o Juan fez, tá certo? Com relação a essa parte aqui, o que que ele fez? O que o Juan fez, foi o seguinte, tem várias versões, tá certo? Eu vou mostrar a versão do Juan, tá certo? Então, o que o Juan fez foi o seguinte, foi a primeira, vou dar um exemplo aqui, vamos supor que você tenha, e eles fizeram isso porque, porque o FNDE, de certa forma, ele está mais interessado em aproximação do que condicionamento, então, em certo sentido, a maneira que eles fizeram essa decomposição é muito mais overlapping do que o pessoal costuma fazer, mas, basicamente, o que eles fizeram foi o seguinte, para cada nó de uma malha grossa, eles criaram os subdomínios ômega I, tá certo? Então, vamos pegar outro nó aqui, por exemplo, esse outro aqui, eles criaram esse subdomínio aqui, vamos chamar de J. Então, para cada nó, eles criaram lá uma vizinhança de malha grossa, eles ajuntaram, e é claro que não esquecer que existe uma malha fina lá dentro. Então, o que eles fizeram aqui? por causa da análise, ele requer o seguinte, ele, primeiro, ele criou uma matriz de Neumann, aqui, que eu vou chamar de AN1, I, tá certo? Então, a matriz de Neumann, você não impõe Neumann, zero aqui, tá certo? Aqui, como é entre chile, deixa zero mesmo, mas vamos pegar essa parte aqui, que é floating, não toca a fronteira, tá certo? Então, eles criaram uma matriz de Neumann aqui, então é claro que você tem um valor, o alto valor zero lá, tá certo? E aí, eles resolveram um problema de alto valor, tipo esse aqui, basicamente, o que eles fizeram é equivalente, em certo sentido, a isso que eu vou escrever aqui, eles resolveram um problema de alto valor, uma matriz de Neumann, e uma matriz de massa, tá certo? Então, isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é a integração, em outras palavras, eu estou falando sobre esse problema aqui, onde o A pode ter saltos monstruosos, tá certo? E, basicamente, essa matriz é construída a partir de uma matriz de Neumann. Enquanto que essa aqui, tem várias maneiras de escrever isso aqui, mas, como aqui, eu quero fazer de maneira simples, eu vou colocar com a matriz de massa, onde esse coeficiente aqui é o mesmo que esse aqui. Então, basicamente, essa aqui é a matriz de Neumann, essa aqui é a matriz de massa, e eles resolveram esse problema de alto valor, tá certo? Então, o que acontece, basicamente, é o seguinte, é que o método iterativo, ele vai funcionar super ruim, caso tem altos valores aqui, muito baixos, tá certo? Por que que é baixo? Tá certo? Baixo é pelo seguinte, se você tem um coeficiente aqui, que ele é muito alto, tá certo? E outro aqui, que é muito alto, tá certo? Então, você vai ver que a função 1, para ter pouca energia, a energia é sempre descrita como sendo x é o valor dessa função, o u gostaria de ser constante aqui, tá certo? Porque a derivada de uma função constante é zero. Aí, quando você multiplica por algo coeficiente muito alto, você gostaria que o gradiente fosse zero, tá certo? Então, o que acontece é que o gradiente aqui e aqui, ele gostaria de ser constante. tá certo? Mas o problema é que o valor dessa integração aqui, ele acaba sendo muito alto, tá certo? Porque você vai ter uma constante aqui, outra constante aqui, e não dá para ser zero nas duas. Então, no final, você vai ver que esse alto valor aqui, ele vai ser muito pequeno, e esse alto valor vai ser usado na análise, e aquele lambda min vai depender desse lambda, local aqui. basicamente, o que o Juan fez foi, tá bom, vamos pegar alguns, alguns alto vetores que são associados aos lambdas j pequenos, vou botar aqui escolhe aí uma, vamos chamar eta, escolha eta 10 a menos 2, então, todos os altos valores que forem abaixo de 10 a menos 2, eu vou selecionar os altos vetores, tá certo? Como é um problema de norma, o valor aqui no bordo, ele não vai ser zero, tá certo? eu quero construir uma função, uma função tipo elementos finitos, tá certo? Então, o que ele faz? Uma das técnicas é pegar essa função que você tem aqui, multiplica por uma partição de unidade, a partição de unidade, a soma de todas essas partições de unidade, por exemplo, o teta 1, ele vai ser zero aqui, o teta, o que seja aqui, ele vai ser zero aqui, quando você somar essa partição de unidade, a soma vai dar 1, tá certo? Então, basicamente, o que ele fez foi interpola de volta para a malha fina, e ele usou essas funções como as funções bases para definir o seu problema grosso. Então, esse R0 aqui, o que é o R0? O R0, basicamente, é uma coluna para cada função, a coluna desse R0 é o valor dessa função aqui, tá certo? Então, com isso, eles conseguiram eliminar esses alto valores pequenos, introduzindo esse problema grosso aqui. É claro que tem outras maneiras aqui, quando eu falei de partição de unidade, a partição de unidade também destrói um pouco a energia, tá certo? Então, você gostaria de ter partições de unidade que, de certa forma, também tenha pouca energia, então, na verdade, essas partições de unidade são funções que são definidas aqui, enquanto que aqui dentro você tem uma extensão harmônica envolvendo os coeficientes, etc, etc. Mas foi assim que começou essa área, Alexandre, de usar problemas de alto valores locais para criar problemas grossos para remover esses alto valores pequenos. Então, basicamente, o que eu fiz com o Alexandre, é por isso que ele fez essa pergunta, é usar esse tipo de base que eles fizeram aqui como aproximação, tá certo? Infelizmente, para overlapping, usando normas normais, tá certo? H1, esse tipo de coisa, para overlap eu não conheço nenhum trabalho preciso, tá certo? exceto se desenvolver umas normas assim que são normas meio espectrais que é difícil entender. Anyway, são normas assim que você usa para provar teoremas, tá certo? Então, é assim que começou, Alexandre. O Ian Mandel, junto com o outro aluno tcheco dele lá, fizeram isso aí para não overlap e depois o Juan, sem saber, que o Mandel tinha feito isso, fizeram por... Então, isso aqui foi, acho que foi 2007, acho que o Juan fez isso aqui em 2008 ou 2009, alguma coisa assim, tá certo? Isso. Professor, com o adiantar da hora, então, o professor Antônio Leitão fez uma pergunta que talvez possa dar um desfecho sobre se existe alguma relação, alguma conexão do trabalho do Carlos Tomei com esse assunto ou não? Não, tá certo? Na verdade, eu até trouxe a tese aqui, olha só, o Carlos veio aqui, ó. Então, minha tese foi sobre espalhamento da equação de Chorond-Gran, que basicamente nada a ver, tá certo? basicamente você tem aqui um meio que tem coeficientes, vou pensar em dimensão 2, não, na verdade é isso aqui lá, placeando de O, mais um coeficiente aqui, tá certo? então a ideia é bem diferente, então você emite uma onda pra cá, então essa onda vai bater nesses coeficientes, uma parte vai refletir, outra parte vai transmitir, pra frequências diferentes, então essas ondas aqui são com frequências diferentes, então pra cada frequência você vai ter reflexões, transmissões, então basicamente a tese foi, vamos supor que pra todas as frequências possíveis eu consigo medir isso aqui, ou isso, tá certo? Dá pra construir esse coeficiente? Tá certo? Então essa foi minha tese de mestrada, isso, então bem diferente, tá certo? E aliás eu tenho vontade de voltar aí, mas eu sempre tenho aí coisas pra terminar aí com meus colaboradores, tá certo? Alunos necessitados, isso. Aí é bonito, então eu tenho até intenção em voltar aí no futuro, na verdade tem um rapaz aqui que ele tá montando um centro de problemas inversos, tá certo? Ele é da Schlumberger e uma das aplicações, ele não usa esse tipo de técnica que o Carlos aí me orientou, mas é relacionado com isso, você coloca nas transmissões no topo aí do seu relevo, envia ondas, são, capta a volta, tá certo? e aí tentar descobrir qual é o coeficiente aqui embaixo, tá certo? Então, é parecido, mas isso aqui é dimensão 2, na minha tese foi dimensão 1, aí na dimensão 1 você consegue provar muito mais coisa que dimensão 2, e também isso aqui foi feito em 89, tá certo? então nada a ver, tá certo? Ok. Isso. Professor, se o senhor quiser mudar agora a sua câmera para apresentar seu rosto novamente e falar suas últimas palavras, suas últimas considerações? Ok. O que eu quero dizer é o seguinte, essa área de composição do domínio, ela é bastante ativa, para o pessoal que tem interesse em se envolver, vocês podem, esse aqui é o melhor livro da atualidade, tá certo? Esse aqui, você vê que já está até gasto, tá certo? Para ver como é que eu uso, é do meu orientador de doutorado, tá certo? Foi escrito em 2014, tá certo? E está bem atual, tirando essa parte adaptativa aí, que eu falei de autovalores, auto-vetores, que a gente usa para o problema grosso, aqui tem muita coisa, tá certo? Tem overlap, não overlap, etc. Basicamente tudo que eu falei hoje, exceto essa parte adaptativa, está nesse livro, tá certo? Então, para o pessoal que tem interesse em decomposição do domínio, essa é uma boa referência, é claro que é sempre bom achar alguém para trabalhar junto, tá certo? Porque é uma área que envolve muita, envolve ágil linear, envolve muita, muita EDP, elementos finitos, então, para você fazer decomposição do domínio e análise, você tem que entender muito bem a parte de elementos finitos, a teoria, como prova, aproximação, então, isso, então, e para o pessoal que gosta de aplicações, é um prato cheio, porque você consegue resolver problemas muito grandes, tá certo? Então, isso aí permite que você consiga resolver problemas muito, muito complexos, tá certo? Por exemplo, você pode ter problemas onde, num lado, você usa estocos, no outro, você usa elasticidade, você tem ondas que refletem, etc. Então, decomposição do domínio é perfeito para isso, tá certo? Porque você decompõe o domínio com físicas diferentes, no final, você vai ter que resolver um sistema AX igual a B, onde esse A é muito mais complicado do que um aplaciano, tá certo? Porque você está falando de duas equações diferentes, tá certo? inclusive equações assim, que eu fiz com o Juan, que aqui você tem um meio poroso, aqui você tem um fluido, tá certo? Como fazer essa interface entre um meio poroso e um free fluid, tá certo? São equações completamente diferentes, uma envolve... não é tão diferente assim, mas você pode pensar assim, um envolve o lapaciano, que é do meio poroso, tá certo? Enquanto que o outro é um estocos, que envolve velocidade e divergência, tá certo? Então, decomposição do domínio é muito bom para isso, tá certo? Então, é sempre bom ter uma boa orientação, para não ficar reinventando coisas e principalmente ir na direção correta, tá certo? Isso. Deixa eu voltar aqui para a câmera. Isso, então, e muito obrigado aí pelo convite, talvez o pessoal não saiba aí, mas eu cresci em Santa Catarina, tá certo? Dos meus dois anos de idade até os dez, eu vivi em Laguna e sombreu no sul de Santa Catarina, então, minha avó foi criada aí, tá certo? Então, conheço várias pessoas aí, o Igor, o Igor, não sei se o Igor, o Igor está aí ainda, na Universidade de Santa Catarina, no LISC, está aí ainda, o Igor? Faz tempo que eu não vejo o Igor. Tem um pessoal aí do IMPA aí, eu esqueci, o Michael, não esqueci o nome dele. Michael, também. o Bruno, o Bernard, o Leitão, que a gente sempre está aí se cruzando no IMPA, o Lício, é claro que o Lício, eu fiz o meu mestrado quando o Lício está fazendo o doutorado dele, também com o Tomei, tá certo? Não sei se esqueceu alguém aí, faz... Ah, o Krause, é claro, o Paul. isso, então, obrigado aí pelo convite, e é claro que, novamente aqui, essa palestra aqui é homenagem ao Carlos, realmente, ele mudou aí minha vida profissional completamente, tá certo? Por exemplo, quando eu terminei o mestrado com o Carlos, eu tinha essa opção de ir para o Kuhl, tá certo? É claro que ele mexeu os pauzinhos lá para eu poder entrar, meu inglês era muito ruim, tá certo? Também Stanford para fazer engenharia de petróleo, tá certo? Então, fiquei naquela dúvida, mas acabei confiando aí no meu orientador de mestrado e acabei indo procurar, tá certo? E foi uma decisão bem acertada, tá certo? Isso. Ok. Então, muito obrigado. Muito obrigado a você que ficou conosco até esta hora, então, agradeço a todos pela participação, muitos elogios, obrigado pela palestra, obrigado por mencionar o nosso trabalho, o Juan Galvez, o Jorge Zuberi disse, obrigado, Sarkis, pela excelente apresentação, abração, então, muitas pessoas também elogiaram, e com isso nós nos despedimos, desejamos a todos um ótimo final de tarde, um ótimo fim de semana, e um feriado prolongado muito aprazível. Nos encontramos na próxima semana, também aqui no mesmo horário, às 14 horas. Um abraço a todos, até a próxima semana. e aí, e aí,